Estamos de volta! Salve, salve, simpatia! E aí, tudo bem? Tudo certo? Mais uma aulinha pra você, mais um videozinho de segurança da informação. Estamos falando de vírus, tá? Então esse aqui é mais um videozinho de vírus. Olha só, nas aulas passadas falamos pra você que existem vários tipos de códigos maliciosos, né? E que existe uma diferença entre vírus, worms, cavalo de troia, são coisas totalmente diferentes, apesar da gente chamar tudo de vírus, beleza? Aí falamos na aula anterior as características de um vírus que ele se apaga, que ele se modifica, que ele apaga e que ele não se autoduplica, né? E não se autoexecuta, que ele precisa de hospedeiro e tudo mais. Muito bem! Agora é o seguinte, vamos falar dos tipos de vírus que nós temos no mercado. Olha só, nós temos o vírus de boot, o vírus de macro, o vírus stealth, o vírus executável e o vírus polifórmico ou polimórfico também, tá? Aí a gente vai ter que matar, assim, um por um, vamos lá, né? Vamos com calma, tranquilinho, tomou seu cafezinho? Toma o café, se você não gosta de café, toma o suquinho, apesar que lá no órgão público o que você mais vai fazer é tomar café. Então já vai tomando café é o caso sagrado do funcionário público, tá? Então olha só, tipos de vírus, vírus de boot, tá? Presta atenção. Professor, o que que é boot? Boot, traduzindo português, quer dizer estartar, quer dizer chutar, chutar na eletrônica é começar algo, né? É ligar, isso é boot. É um termo usado nas aulas de hardware, então na aula de hardware a gente fala sobre isso, né? E hoje, a maioria dos concursos caem componentes periféricos, caem hardware, então a gente vê isso na aula de hardware. Mas boot é a inicialização da máquina, a inicialização, na verdade, do sistema operacional. Olha só quando você pega um vírus de boot. O vírus de boot ataca os arquivos de inicialização do disco. O sistema operacional já será executado e infectado. Ô professor, você não gosta de usar slide, não. Essa coisa de slide pra mim é frescura, tá? Eu gosto de quadro, já falei pra você. Pra aprender, quadro, quadro. Parece que o quadro pega e faz a informação entrar na sua cabeça, certo? Modelo de aula à moda antiga. Professor, quadro, aluno, deu, né? Claro, nas aulas de Windows, Word, a gente vai usar recursos visuais, mas nas outras aulas não, olha só. Então, por isso que eu quero que você, como a gente não tem slide, até tenho, tá? Tenho. Aí no... a gente vai colocar aí um linkzinho, vou ver até com a editora aqui, onde é que a gente bota um linkzinho pra colocar arquivos. Eu tenho uns slides, tá? De segurança da informação e de internet, que são as aulas que a gente gravou aí, as últimas aulas. Então, você pode usar esses arquivos pra seguir as aulas, tá? Mas eu sinceramente prefiro que você copie. Ó, boot, ataca os arquivos de inicialização do disco, do disco. O sistema operacional já será executado infectado. Então, a hora que ligar o sistema operacional, o Windows já entra infectado. Professor, como é que funciona? Pessoal, isso aqui é o HD, tá? Isso aqui também a gente fala na aula de hardware, tá? O HD é composto por trilhas e setores. Existe um setor e uma trilha chamada trilha zero e o setor é chamado setor MBR, tá? Lá no HD. O setor MBR significa Master Boot Record. É o setor de gravação do disco, né? É o setor onde ficam os arquivos de inicialização. Ah, são esses aqui que estão em vermelhinhos, sim. Então, quando o processador manda comandos pro seu HD pra executar o sistema operacional, os arquivos que serão lidos pela controladora de disco são esses arquivos que estão aqui. Os arquivos que estão ali no setor MBR. Só que, se você pegar um viruzinho e o viruzinho infectar um dos arquivos, como esse arquivo será executado, ele já vai infectando automaticamente os outros que estão do lado, que serão executados também, tá? Ou seja, a hora que chamar o sistema operacional, a hora que o sistema operacional subir pra memória RAM, ou seja, aparecer na sua tela, ele já sobe completamente infectado. Ô, professor, então vem cá, aí o que que acontece? Aí você toca, começa a dar erro no sistema operacional, o seu Windows começa a travar, começa a aparecer umas mensagens estranhas na tela, alguns arquivos também podem ser excluídos, tá? É terrível quando você pega vírus de boot, tá? Macro, aí temos o vírus de macro. Esse é ainda um dos vírus mais, vamos dizer, perigosos hoje em dia, tá? Por quê? Porque olha o que que ele faz. Ele ataca os arquivos do Office. Sabe o que que é Office, né? Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint, isso aí é o Office. Os programas que você usa pra fazer trabalhos. Do Office, transformando os documentos em scripts visual basic. Ó, transformando os seus arquivos em script visual basic. Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte, vou até apagar aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte. Sabe aquela sua monografia bonitinha com duzentas páginas, ó? Não tem cabeçalho? Tem cabeçalho, tá aqui o cabeçalho. E aonde é que os vírus ficam? Nos cabeçalhos. E aí, tá aqui o vírus no cabeçalho. Aí um belo dia você pega e abre a sua monografia. Só que, você esqueceu que na sua monografia também tem uma macro, tá? O que que é uma macro? A macro é um recurso que tem no Word, tem no Excel, tem no PowerPoint. É uma forma de você automatizar o seu documento. De você criar, por exemplo, formatações especiais pro seu documento, tá? Isso é uma macro, tá? Então, às vezes, tem pessoas que usam macros pra deixar o documento mais bonito, mais, né? Mais rápido, mais dinâmico, tal. Através de macro você pode criar tabelas automáticas no seu documento. Mas isso aí a gente vai ver na aula de Word, a gente fala sobre isso aí na aula de Word. Aí você fala, tá, e daí? Bom, é o seguinte, pessoal. As macros também possuem cabeçalho aberto. E aí existe um viruzinho, tá? Que o bichinho é terrível. Ele é um viruzinho que entra no cabeçalho. Fica alojado no cabeçalho. E tem um detalhe. A macro, como ela é um arquivo que executa funções pré-estabelecidas de formatação, a macro usa a linguagem de programação chamada Visual Basic. A macro usa a linguagem de programação chamada Visual Basic, que é a linguagem de programação mais usada nos documentos do Office, tá? Não quer dizer que o Office foi feito em Visual Basic, não. Tô falando pra automatização dos documentos. Aí você fala, tá, isso aqui é uma linguagem de programação. Isso. Isso aqui é um texto do Word, a minha monografia, exato. Só que é uma monografia que você colocou macro nela pra automatizar, fazer tabela nela e tal. O que vai acontecer? Quando você pega um vírus de macro, o vírus fica alojado na sua macro. Que, como diz a Dilma Rousseff, sistematicamente está vinculado à sua monografia. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando você executa a sua monografia, quando você executar, ou seja, quando você for abrir a sua monografia, automaticamente vai ter que abrir a macro. Abrindo o arquivo de macro, aí entra aquilo que eu falei, o vírus fica alojado até a execução. Agora ele foi executado. Agora ele vai ter que ver o que ele tem que fazer, porque ele é autoprogramável. Aí o que o vírus vai fazer? Ele vai transformar o seu documento, que antes era .docx, para .vbsx. Aí você fala, ou .vbs, tanto faz, tá? Aí você fala, caramba, peraí. Quer dizer que a minha monografia agora não é do Word. Ela foi transformada numa linguagem de programação, exatamente. Tá? Pessoal, o que o Word consegue ler? Texto. Texto e, lógico, as suas estruturas textuais do documento. Tabelas, cabeçalho, rodapé, enfim. Agora, quando você pega um documento e onde era texto, converte isso aí numa linguagem de programação, onde vai aparecer um monte de códigos de programação. O Word vai entender alguma coisa? O Word não vai entender nada. Ele vai falar, meu Deus, o que é isso aqui? Aí a hora que você for abrir o seu documento do Word, vai aparecer um monte de quadradinho, anteninha, um monte de caracteres estranhos. Já não aconteceu isso com vocês, de você abrir um documento e aparece um monte de caracteres estranhos, tá? Então, esses caracteres estranhos que apareceu, é porque o seu documento do Word foi transformado num script, foi transformado numa linguagem de programação. Aí você fala, tá. Alô? Tá aí o meu documento. Você perdeu, mano. Perdeu. Sabe o que é perder? Perdeu. Se você não tem backup, já era. Já era. Você fala, meu Deus do céu. Então, eu tenho que tomar cuidado pra ver se eu não tô usando esses recursos de macro nos meus documentos, né, professor? Exatamente. Tá? Se você estiver usando macro, você pode estar infectando, pode correr o risco de ser infectado por um vírus de macro. Ah, então nunca vou usar macro. Não. Tem como você usar macros sem correr esse risco. Lá na hora de você colocar macro no seu documento, ele te, o Word te abre uma abinha com esquema de segurança pra sua macro. E, lógico, você tem que ter antivírus na sua máquina pra deixar a sua máquina longe disso, tá? Então, olha só. Não quer perder os seus documentos do Office. Toma cuidado com o vírus de macro. Tá certo? Então, é isso aí. Aí é o seguinte. Temos que falar ainda do vírus Stilt, o vírus executável e o vírus polimórfico. Próxima aula. Voltamos. Até mais. Tchau.